Observando as movimentações no Oriente Médio, possível ataque de várias frentes árabes, incluindo o rompimento de isolamentos militares na Jordânia e Cisjordânia, de simpatizantes do Hamas, que se aproximam da fronteira de Israel gritando Alá Akbar, os Estados Unidos anunciaram o seu apoio irrestrito com armas e dissuasão para Israel, ainda no sábado dos primeiros ataques. O Pentágono autorizou de imediato o deslocamento dos ativos navais e aéreos da 6ª Frota Naval Americana. Neste pacote naval, o maior porta-aviões e navio militar do mundo, o SS Gerald Ford, de 100 mil toneladas de deslocamento, foi enviado brevemente em conjunto com o seu notável Carry Strike Group 12 para o Mediterrâneo Oriental. Isso incluiu o cruzador de mísseis guiados da classe de Konderoga, o SS Normandy, bem como os destroyers e mísseis guiados da classe Adler Burke, o SS Thomas Hunner, o SS Rameige, o SS Carney e o SS Roosevelt. Gaza vai sendo cercada de todos os lados, por mar, terra e ar. Não há como os terroristas fugirem. Observando a importância da segurança marítima e vigilância e reconhecimento do espaço aéreo e terrestre, o Reino Unido anunciou que acompanhará os Estados Unidos em ativos navais, em apoio a Israel e para a segurança de seus cidadãos em uma operação de evacuação em andamento. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido enviou funcionários a Israel para ajudar as pessoas a entrar e sair do país. O primeiro voo saiu de Tel Aviv na quinta-feira e outros são esperados ainda nesta semana. Por conta disso, a Grã-Bretanha enviou a aeronaves de vigilância, dois navios de apoio da Marinha Real e cerca de 100 fuzileiros navais reais para o Mediterrâneo Oriental para apoiar Israel e ajudar a prevenir qualquer escalada repentina de combates no Oriente Médio. Dois navios auxiliares da Frota Real, o Argus e o Lime Bay, serão enviados para a região como parte de um grupo de resposta litorânea depois que o governo anunciou que começaria a realizar voos de evacuação. Existem maneiras limitadas de deixar Israel depois que o aeroporto de Ben Gurion foi atingido por foguetes no início desta semana. As principais companhias aéreas pararam de voar para Israel e um avião da British Airways retornou a Londres depois de abortar uma tentativa de pouso em Tel Aviv. Acredita-se que existam 60 mil cidadãos britânicos em Israel e em Gaza. Rechis Sunak, primeiro-ministro britânico, fez questão de oferecer apoio britânico e sancionará o envio dos dois navios para a região. Segundo apurado, o navio Argus está em Gibraltar e o Lime Bay esteve no Canal da Mancha no início desta semana. Tratam-se de navios auxiliares de desembarque de ataque litoral e apoio, o navio Lime Bay e o Argus, respectivamente. O navio Lime Bay da classe Bay possui 16 mil toneladas de deslocamento, desde que entrou em serviço tem sido usado para operações anfíbias, treinamento, implantações antidrogas no Caribe e operações de resgate. Como navio de transporte marítimo, o Lime Bay é capaz de transportar até 24 tanques Charland II ou 150 caminhões leves, a sua capacidade de carga equivalente a 200 toneladas de munição ou 24 contêineres unitários, equivalentes a 20 pés. O Lime Bay ajudou na busca e recuperação do voo 804 da Egypt Air, que caiu no mar Mediterrâneo em 19 de maio de 2016. Já o navio Argus e 28 mil toneladas de deslocamento pode assumir a função adicional de navio receptor de vítimas, um navio hospital com 100 leitos. Em julho de 2022, foi relatado que a futura função de ataque litoral seria assumida por Argus após uma reforma para convertê-lo para essa função. Na sua função secundária de navio primário de recepção de vítimas, por se tratar de um navio armado e não pintado no branco exigido com cruzes vermelhas, A convenção de Genebra não permite que seja oficialmente classificado como navio hospital. No entanto, sendo assim, as capacidades do navio o tornam ideal para a função de ajuda humanitária, e ele realizou várias dessas missões, inclusive como um navio de apoio e porta-helicópteros. Venha conferir as novidades na loja Arameritar. Temos as melhores camisetas com estampas incríveis, e o melhor, por um preço que cabe no seu bolso. O Reino Unido também tem uma importante base aérea no Chipre, a base de Akrutiri, que tem sido usada para missões de bombardeio na Síria, e é um local conveniente para realizar missões de reconhecimento. A Força Aérea Real Britânica provavelmente usará aeronaves RC-135 River Joint, um dos aviões espiões mais sofisticados do mundo, para missões sobre toda Israel. Eles têm sido amplamente utilizados no Mar Negro para missões e vigilância de apoio à Ucrânia, e são frequentemente acompanhados por caças Typhoon. A aeronave é um C-135 extensivamente modificada. As modificações do River Joint estão relacionadas principalmente ao seu conjunto de sensores a bordo, que permite à tripulação da missão detectar, identificar e localizar geograficamente sinais em todo o espectro eletromagnético. A tripulação da missão pode então encaminhar as informações coletadas em vários formatos para uma ampla gama de consumidores, por meio do extenso conjunto de comunicações do River Joint. O interior acomoda mais de 30 pessoas, incluindo a tripulação da cabine, oficiais de guerra eletrônica, operadores de inteligência e técnicos de manutenção em voo. Para acompanhar esta vigilância, outro grande avião espião deve se juntar ao RC-135, o icônico P-8 Poseidon britânico. Embora esse seja principalmente um avião de patrulha marítima e seja usado para caçar submarinos, pode ser empregado para auxiliar a missão. A aeronave Boeing P-8 se tornou rapidamente uma das aeronaves de patrulha marítima mais conceituada em serviço pela Marinha Americana e Britânica e difundida por países parceiros dos Estados Unidos em todo o mundo. As aeronaves começaram a patrulhar e vigiar na sexta-feira para rastrear ameaças à estabilidade regional, como a transferência de armas para grupos terroristas. De acordo com os planos, um grupo de trabalho da Marinha Real será transferido para a área na próxima semana para apoiar os esforços humanitários. O primeiro-ministro Rechi Sunak disse que o governo deve ser inequívoco ao garantir que as cenas horríveis que se desenrolaram em Israel não se repetirão. O secretário da Defesa, Grant Shapps, disse que a ajuda militar será uma demonstração inegável da determinação do Reino Unido em garantir o fracasso da campanha terrorista do Hamas. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação. E com isso estará ajudando o canal para trazer mais informações sobre geopolítica e segurança aqui no YouTube. e com isso estará ajudando. E com isso estará ajudando. E com isso estará ajudando. Obrigado.